Então, a gente tinha entrado em um acordo, né? Eu, o presidente do Potiguar, Benjamin Machado, e estava praticamente certo já, né? Aí, quando ele falou comigo, eu estava, na verdade, eu estava em Natal, né? Estava na casa lá do meu parceiro Geógico, que está esse encontro aí, um irmão para mim. E eu estava em Natal, na casa lá de Geógico, curtindo as feras, e o Benjamin entrou em contato comigo. Aí, ele perguntou onde é que eu estava, eu disse que estava em Natal, entendeu? Aí, a gente começou a conversa, né? Aí, logo após, uns três, quatro dias depois, eu vim para a minha cidade de Natal, no Acre, onde veio a minha família, né? Tenho que estar perto da minha família. E a gente fechou, né? Aí, deu problema nessa cor da passagem aí, né? A passagem estava mil reais. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, acho que não foi isso aí, não, entendeu? Foi o treinador que vetou, né? Esse treinador aí, que vetou, parece que para trazer o jogador dele, não sei o que é, assim, entendeu? Para trazer o jogador dele, né? E, mas eu estou tranquilo, entendeu? Eu fechei, fechei no Cametá, lá para jogar o Campeonato Paraense, lá com o Samuel Cânio. O treinador que me treinou aí no Potiguar, aí no Baraú, né? Um cara de caráter, né? O melhor treinador que eu já trabalhei, em São Melcânio. E eu fechei lá para jogar o Paraense. Teve contato aí de Baraúna, entendeu? O Baraúna entrou em contato comigo aí, Cícero Ramalho. Mas só entrou em contato, a gente não entrou em proposta, entendeu? E, mas eu fico assim pelo lado, entendeu? Tem que ir um pouco, né? Que, querendo ou não, tem uma história nesse clube, né, cara? Foi construída com trabalho, humildade, os pés no chão e respeito. Sempre ao próximo. E eu creio que eu tinha merecido mais um pouco de respeito, né? Pela minha pessoa. Querendo ser mais que ninguém. Nunca quis ser mais que ninguém. Sempre trabalhando humildade, cabeça erguida. Sempre respeitando o próximo, entendeu? E eu fico, pelo lado, eu fico feliz, né? Vários torcedores do Potiguar, do Baraúna. Eu venho recebendo muito mensagem esses dias, entendeu? E aí, vai vir e tal, entendeu? Fico feliz ter feito a história aí, ter passado bem. Feito a minha história no Potiguar e no Baraúna. Ter ido bem, né? E ter o carinho dos torcedores aí. Aí, tô na minha cidade. Eu devo estar viajando esses dias já. E queria até agradecer aí uns caras aí em Mossoró. Umas pessoas que eu considero pra caramba. Umas pessoas de caráter de um Cardoso. Cícero Amálio, que nunca tinha trabalhado. Um cara de caráter. O João Deon também. Um cara que eu nunca... Eu vi como poucos no futebol. Pessoas assim de caráter. E até agradeço o outro aí também. O Aguinaldo. Entendeu? Um cara que... Entendeu? Um cara que deu uma força aí também lá junto com o Samuel Cândido. Entendeu? Um cara bom. O Aguinaldo. O cara do bem. Esses caras aí têm a minha confiança e o respeito. Entendeu? Mas eu tô tranquilo. Entendeu? Não tô... Não guardo o mago de ninguém. Entendeu? Sempre fui um cara bom. Um cara do bem. E torço aí pros dois times aí. Fazer um bom campeonato. Entendeu? Porque a cidade merece uma cidade boa. Uma cidade que eu gosto. Entendeu? Uma cidade bacana. Onde quando eu vou aí eu sou bem recebido. E tenho um carinho da população moçoroense. E desejo sucesso aí ao Portugal e ao Barahuna. Que possa fazer um bom campeonato. Um bom trabalho nesse ano de 2018. Agradeço aí pelo carinho ou qualquer coisa. A gente tamo aí, viu, irmão? E desejo aí bom ano de 2018 aí, cara. Pra você da imprensa aí. Possa tá cada vez mais crescendo aí. Beleza? Um grande abraço a todos aí.